Fala pessoal, tudo jóia? Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com a arquiteta Marcela Nós vamos fazer um as-built da residência aqui Para ela fazer um projeto de reforma Nós estamos aqui com o equipamento Matterport Pro3 Gostaria de agradecer ao pessoal da Guandaline E dos representantes de Curitiba e da Rubgel Que nos disponibilizaram o equipamento Para a gente fazer os testes e fazer esse serviço aqui Então Marcela, se a gente não fosse utilizar Nenhum equipamento de topografia Como que você ia fazer para obter as medidas aqui Para começar o projeto? Então, eu teria que utilizar a trena, né? Fazendo croquis E com certeza demoraria bem mais tempo E eu precisaria com certeza de ajuda de alguém Para tirar essas medidas Senão realmente ia demorar bastante tempo Certo, que nem por exemplo aqui nós temos uma As inclinações, né? Calçada, detalhes do pé direito Tamanho e altura, né? Então para fazer tudo isso na trena é um pouco complicado, né? Até por causa da altura, né? Da altura, né? Então aqui com o equipamento Matterport Pro3 Nós vamos digitalizar todo o empreendimento Vamos passar o arquivo digital para Marcela E lá ela vai conseguir trabalhar e planejar bem o projeto de reforma Certo? E o que você acha que com a nuvem de pontos vai ajudar no seu serviço? Ah, é... Vai ser bem mais preciso, né? As medidas E eu vou poder estar conferindo Sempre que eu achar necessidade, né? Medindo lá no arquivo E o arquivo sempre vai estar disponível É como se você voltasse ao local do serviço Com as medidas precisas Exatamente Sempre eu vou poder estar voltando no lugar Que eu estou fazendo a reforma, né? Muita joia! Então vamos começar aqui a fazer o serviço, né? Vamos ligar aqui o aplicativo Aqui, ó pessoal Lembrar vocês Suporte novo Ultimate Surveying Holder V2, né? Compatível aí com os tripés e bastões do mercado A gente coloca aqui o nosso coletor de dados E fica legal aqui para transportar o equipamento Sem ter que estar com o celular na mão Beleza? Acessem lá o website Musenimasters.com Que vocês podem estar adquirindo o nosso suporte lá Então aqui Eu vou colocar aqui a tela para gravar Acessamos aqui o aplicativo da Matterport Para ligar aqui Aperta uma vez e segura Já está ligando ali E aqui nós vamos em novo projeto Conectamos aqui já na câmera E agora já aparece aqui o Pro 3 E já está pronto para iniciar o escaneamento Então agora aqui Fica embaixo aqui para não aparecer no scan Beleza, já temos aqui o nosso primeiro escaneamento Ele faz um processamento aqui Desse primeiro escaneamento E conforme a gente vai transportando o equipamento Ele vai fazendo os demais escaneamentos E juntando aí a nuvem de pontos As fotos e as medidas do laser scanner Para criar uma nuvem de pontos de todo o ambiente Então aqui já temos um primeiro escaneamento Vamos colocar outro aqui no canto Imagine né Arrebenta a fossa Um beijo Equipamento que cai na bosta Provavelmente Um beijo Show Então a parte da frente aqui já está Quase toda escaneada né Vamos passar aqui Acho que fazer mais um aqui no canto né Vamos ver se ele é Vamos ver se ela perder as anotações Está gravado aqui no vídeo 3,31m certinho 3,31m 2mm Então beleza pessoal Essa aqui foi a primeira parte né A parte de campo Daqui a pouquinho a gente vai passar para o computador E vai verificar aí os dados coletados Beleza Marcela Beleza Então tá bom Show de bola Valeu pessoal Até daqui a pouco Então pessoal pessoal Então pessoal beleza Agora aqui na parte de escritório né Nós estamos aqui com o site da Matterport aberto A mesma conta que você usa no celular Você usa aqui para logar no site né Os arquivos eles ficam salvos no celular Então a gente carrega esses arquivos para a nuvem aqui da Matterport E na Matterport a gente vai ter o tour virtual aqui Aquele básico né Que tira várias fotos E a gente vai andando pelo empreendimento aqui E consegue tirar medidas aqui e tudo mais né Aí aqui nos addons Nós temos aqui por exemplo os arquivos né Os resultados Nós podemos tirar a planta 2D Podemos tirar aqui Nesse caso desse Para esse serviço nós utilizamos Aqui o Matterpack né Que ele é a nuvem de pontos gerada pela fotogrametria Que é alinhado pelo laser scanner Então tendo aí uma precisão bem melhor né Lá com a tua prancheta Que você tirou algumas medidas aí Que você conferiu as medidas O que que deu de diferença mais ou menos Deu mais ou menos uns 2 centímetros Uns 2 centímetros Ah então É bem pouco Uma precisão excelente né Até a gente nota a diferença Que na hora que a gente está fazendo o escaneamento Ele faz o escaneamento muito mais rápido Dá menos erros Devido ao laser scanner Então aí o Pro 3 ficou muito legal Na questão de precisão E nuvem de pontos aí através de fotos Então nós baixamos aqui o Matterpack Nesse arquivo veio o arquivo Cloud XYZ Que nós abrimos aí no Recap No Recap a gente faz um corte básico né Para tirar um pouco da poluição né Para o arquivo ficar mais leve Depois no Revit também né Fica melhor para abrir no Revit né Então o que que aconteceu Terminou o levantamento A gente só upou para a nuvem E fez a solicitação aqui do Matterpack Passou-se algumas horas Veio o arquivo para a gente E daí eu passei para a Marcela E ela já começou a trabalhar né Então aqui cada addon Ele é pago separadamente Você vai ter a sua conta aqui Você vai fazer a compra né Dos entregáveis E você vai ter o arquivo para trabalhar Então depois que a gente carregou aqui no Recap Passou para o arquivo RCP Que abre no Revit né E daí aqui a Marcela começou A fazer o as-built da casa A modelar a casa né Então mostra aí para o pessoal Marcela como que está a nuvem 3D aí No geral e depois mostra os cortes Então aqui para abrir a nuvem de pontos Você tem que ir aqui no inserir no Revit E vai ter aqui nuvem de pontos Não tem nenhum segredo Aí você vai procurar o arquivo da nuvem de pontos aqui O que você salvou lá no Recap em RCP né Aí a única coisa que você tem que deixar o posicionamento aqui No automático de origem para origem interna Ou de centro para centro Para ele ficar certinho nas mesmas referências tá Aí aqui abriu né Abriu aqui tem o 3D Aqui já está tudo modeladinho né Muito joia Esse aí é uma visão geral Daí você cria os cortes né Isso mesmo Para trabalhar Como aqui a gente não consegue ver a planta baixa Bem claramente né No 3D Além de lidar com a planta baixa A gente ainda tem que Tem que abrir tantos cortes Fazer tantos cortes Como A gente tem que Trabalhar com os níveis né Então aqui O início da rampa A calçada na frente de casa Para trabalhar com a nuvem de pontos O certo mesmo é começar pelos níveis Criar todos os níveis Aí com os cortes você vai trabalhando né Por exemplo a parede vai do térreo até a cobertura Ou vai do térreo até o fogo Então desse jeito você vai trabalhando e criando as paredes Porto do telhado inclusive O Revit é bem fácil porque você vai testando as inclinações do telhado né Então eu inseri ele ali A cobertura E aí eu fui simplesmente testando as inclinações né Até dar o 25% que eu vi que era o caimento dele Massa muito legal Quando tem a base da nuvem de pontos atrás fica bem fácil Muito jóia Então é E agora que você já tem a casa toda modelada Aí você vai começar a fazer o projeto de reforma normal né Muito jóia E num aspecto geral assim Qual que foi a diferença que você notou em trabalhar nessa metodologia BIM aí Até você que é pós-graduada e Master BIM né Então agora ter a nuvem de pontos e trabalhar dessa forma aí O que você acha que vai agregar pra você? Ah é uma forma muito interessante de fazer o S-Built né Principalmente com uma reforma da casa inteira Porque a gente não precisa estar voltando no lugar pra conferir medida Isso acontece bastante Ter que conferir medida E também a segurança acredito A segurança das medidas Dois centímetros é muito pouco Talvez na trena desce um pouco mais E também eu acho que o processo construtivo do S-Built né Que quando você tem só um croquis Quando você tem só um croquis em mãos ali Você tem que começar criando as linhas e tudo mais E aqui você já tem meio que tudo montado Você só precisa ali tipo Recriar as paredes ali né Exatamente É uma recriação Uma recriação né Uma recriação da realidade É Exatamente Então beleza pessoal Esse daqui foi o review aí do Matterport Pro 3 né E num caso prático né Eu vou deixar o link aí embaixo da Guandaline Pra vocês encontrarem aí o distribuidor mais próximo de vocês E pra vocês solicitarem aí o aluguel, o orçamento aí Pra vocês conhecerem também o Matterport Pro 3 Então beleza Marcela Muito obrigado aí pela parceria Eu agradeço Nós também prestamos esse serviço na Top Terra E se quiser fazer uma parceria com a arquiteta Marcela E conosco aí nessa questão do S-Built em 90 pontos Nós estamos aí à disposição Agradecer novamente aí o pessoal da Rubgel e da Guandaline Que nos disponibilizaram aí o equipamento e os packs né Pra gente fazer esse serviço e mostrar pra vocês E não se esqueçam Se inscrevam no canal Coloquem o joinha Compartilhem aí com a galera O nosso conteúdo E a gente fica muito agradecido aí Um grande abraço e até a próxima E aí 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 Obrigado.